PEDRINHO PRODUÇÕES No baile dos amigos, vai fudir com a troca toda No baile dos amigos Viva no via, joga nessa puta, hoje tá maravilhoso Tá passando no vale, o forte do pau pericoço Toma, 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 safada, toma, toma da nada Se ficar balançando, vai ganhar só pirocada Toma, 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 pirocada Toma, 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 pirocada Toma, 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 pirocada Toma, 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 pirocada Jekyll no beat, só lança o que elas gostam É o cabanha, da nota pata Toma, 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 toma Ela paga de santinha, mas nós sabe que ela fode Entre quatro parede, eu quero ver se se garante Só não vende conversinha, querendo dar o perdido Vai fuder com a troca toda No baile dos amigos Vai fuder com a troca toda No baile dos amigos Viva no via, joga nessa puta, hoje tá maravilhoso Vai no via, joga nessa puta, hoje tá maravilhoso Tá passando no vale, o forte do pau pericoço Tá passando no vale, o forte do pau pericoço Toma, 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 safada, toma, toma da nada Se ficar balançando vai ganhar só a quirocada Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma SPG Estúdio